Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como Velma se tornou a pior série de TV da atualidade? Lá do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vi que me pediram pra assistir esse vídeo aqui nos comentários, então eu estarei vendo com vocês agora. Eu sei que Velma é um assunto que meio que já passou, mas de qualquer forma, vale a pena relembrar. Bora ver um pouquinho dessa treta aqui sobre o que ele estará falando dessa série que vou te contar, eu não assisti, mas também não me deixa com vontade. Então só bora aqui pra ver o que o Seijinho estará falando naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Velma é um dos personagens mais queridos da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial da personagem, que normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo, às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida porque se ela falasse muito, só sairia a p*** da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável como todo mundo nessa série é, ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDB. E após assistir todos os episódios, chegou a hora de avaliar o que que deu errado. E eu já adianto que não é pouca coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios disso e agora mais do que nunca eu realmente preciso de férias. A série começa com a Velma atacando a Daphne nua no vestiário com uma bengala. E se prepara que essa é uma das coisas mais amenas que ela faz durante toda a série. Em seguida elas encontram o corpo de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente o corpo dela está com a cabeça cortada e sem cérebro. Igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a delegacia como a principal suspeita, Já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. E isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse Goblin rancoroso. As mães da Daphne que trabalham como detetives, Dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, O xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma. Se ela não estivesse traumatizado com o desaparecimento da sua mãe. O único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal para a Velma e nunca mais voltou. Por conta disso ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre está perto de um mistério, um mistério de como ela consegue ser tão detestável. Norville, o Salsicha, que ainda não recebeu o apelido de Salsicha, Que também é o melhor amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. E após algumas investigações, a Velma decide ir até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente e burro. Cujo único propósito na série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. E piadas com esse tema são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis, que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série parecem aquela criança que acabou de descobrir um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico, Que só param quando Norville confessa o seu amor por ela e ela começa a gargalhar e zombar disso. Pelo visto, o corpo dela entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele, Pra pagar pelo silêncio da Velma. Porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Christa, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo homicídio duplo. Mas o mais surpreendente é que aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred. Sendo que a família do Fred, a família dos Jones, é extremamente rica. Eles são donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred é o culpado. Já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Às vezes eu sinto que essa série não gosta muito de homem. Mas sabe quem gosta de homem? A manual. Se você é homem, você sabe que uma das nossas maiores preocupações é com a calvície. É uma preocupação totalmente válida. Afinal de contas, metade dos homens enfrentam esse problema em algum grau. O que muitos não sabem é que calvície tem tratamento. E a manual oferece um tratamento muito prático, discreto e cientificamente comprovado. E o melhor de tudo é que você nem precisa sair de casa. A consulta é toda feita online. E o tratamento é 100% personalizado para cada paciente. É só responder um questionário online a respeito do seu histórico de saúde. E um médico especialista vai indicar o melhor tratamento pra você. Então é só esperar os produtos chegarem na sua casa. E não se preocupe que eles chegam de uma maneira bastante discreta. E o frete é grátis. E você ainda vai receber acompanhamento médico gratuito durante todo o tratamento. Lembrando que o tratamento é tanto para casos iniciais como para casos mais avançados. Os resultados serão mais visíveis após 4 meses de uso correto conforme a prescrição. Como você pode ver nessas fotos de clientes satisfeitos da manual. Tá certo. Não tem um negão na foto, né rapaz? Só tem gente branca calvo. Não tem negão calvo não, cara. Eu sei que tem negão que eu já vi negão calvo, tá ligado? Nunca aparece um negão calvo, tá ligado? Não é possível. Não para no nosso porco o cabelo não. Pronto. Aí eu lacrando aqui. Aí vocês lá, creio. Para. Se você usar o meu cupom SEIGE, você vai receber 40% de desconto na sua primeira compra. Poxa menor, manda para mim aí de graça o manual. Vou testar aqui, caraca. Então clica no link da descrição, confere o site da manual e conhece hoje mesmo a cuidar da sua saúde e da sua autoestima. E ela, muito orgulhosa de ter resolvido esse mistério sem morrer de alucinação, decide que é hora de finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe. Que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, mesmo ela sendo essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives. Mas a Daphne pede 500 dólares para fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar para ela em troca desses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de dinheiro para contratar um investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e porque eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo rude e criticando as pessoas porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. Ela tenta vender drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela e ela explica para ele que ela está precisando do dinheiro para conseguir os arquivos da mãe dela e investigar o desaparecimento dela. Então o pai diz que ele pode dar os 500 dólares para ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei porque ele precisa de ajuda porque tem zero provas contra o Fred. No julgamento a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo. Fazendo com que ele mostre para todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho. Quem dirá cometer um assassinato? As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica furioso e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você está tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é realmente uma ótima estratégia, Velma. Na verdade, acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia. E a Velma descobre que o último lugar em que o celular da mãe dela esteve foi na casa do Fred. E ela começa a alucinar novamente, só que dessa vez a Daphne dá um beijo nela. Pra quê? Não faz sentido nenhum. Um dos sintomas do ataque de pânico é exatamente a falta de ar. Se você acha que você deveria beijar alguém tendo uma crise de ansiedade, pergunte-se o seguinte. Você daria um beijo grego em alguém com diarreia? Mas aqui isso inexplicavelmente funciona. E as alucinações da Velma param. A Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela. Mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão. Que é o melhor lugar pra se ser banido. Você nunca mais vai poder ser preso. Na escola, a diretora obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa. Que por algum motivo se transforma num campeonato pra determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não tem aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso é que, spoiler, o serial killer é uma mulher. E nesse campeonato a Velma e a Daphne chegam até a final. Antes do embate começar, a Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira que ela tentou humilhar mais uma pessoa. Lendo o diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norvio. Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Daphne desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo o que todos da escola e da audiência gostariam de ter feito. A Velma se desculpa com a Daphne por ter tentado humilhar ela na frente de toda a escola. E as duas concordam em voltar a serem amigas. É Lúcifer fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora duas semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado. O da Lola, que também está desmiolado. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Mas isso não significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar alguém que foi acusado de ter roubado um banco só porque um outro banco foi roubado. Enfim, o xerife diz que o que as três vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade, ele chama elas de gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o prefeito anuncia que eles irão eleger as cinco garotas mais bonitas da cidade e dar um guarda-costas pessoal pra cada uma delas. E de alguma forma, a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo pra ele ler e parar de objetificar as garotas. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir pra ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito. Fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica. E fazendo elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Traduzindo. Padrão feminista. Pronto, falei. Ih, rapaz. A Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito. Ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas. E elas ainda dão um fecho na Velma, dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por... mães, aparentemente. E a perua falou, tá afim? E pela Velma, porque agora ele valoriza muito mais a beleza interior. O que é bastante curioso, porque a Velma não tem nenhuma. O interior dessa menina é um esgoto a céu aberto. Até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Peraí, gente. Só um instante. Minha esposa tá falando comigo aqui no telefone. Só um momento. Duas horas depois... Foi mal, gente. Eu tive que atender minha esposa aqui, porque ela tá em São Paulo agora. Ela tá no interior de São Paulo. Lá em Araras. Ela foi ver as paradas lá. Do concurso que ela passou, como eu falei pra vocês na live anterior. Na última live que eu fiz, melhor dizendo. Então eu tive que atender e provavelmente ela vai me ligar de novo aqui. Então é isso. Eu vou assistir com vocês aqui. Mas se ela me ligar, eu vou ter que parar de novo pra poder atender ela. Tá bom? Então, peço compreensão de vocês. Vamos só continuar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho pra poder entender o que ele falou aqui. O senhor dessa menina é um esgoto a céu aberto. Até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville se apaixona e começa a namorar uma outra garota. A Gigi. E a Velma não gosta nada disso. Porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de zombar dos sentimentos que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica do que a relação que eu tenho com jogos online com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred diz pra Velma que ele descobriu que a casa dele pertencia a uma neurologista chamada Doutora Edna Perdue. Que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis. Tipo operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da Doutora Edna Perdue. Mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos. Porque eles foram levados pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma. E dessa vez, sem um Norville por perto pra fazê-la rir, ela quase morre. Foi por muito pouco. Então, ela decide, simplesmente, separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz. Só porque você precisa da ajuda dele. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola. Da qual ela e o Norville fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu pra banda da escola. E ela implora pra Gigi pra ter o Norville de volta. Oi, posso ajudar? Vamos falar sério. O Norville era meu muito antes de ser seu. Então, eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, a Gigi sem querer revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdill. E a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama. Porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de fome. E como o prefeito instaurou um toque de recolher às nove da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais. Que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa. O que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede pra Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela. Após ignorar completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville pra convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. E isso explica porque que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra festa. Eles quase são pegos pela polícia. Mas a Velma se oferece de isca pra distrair o xerife. Enquanto os outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocente de ficar pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville. Que foram presos por estarem praticando atos lipidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém. A mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de manter o cérebro vivo fora do corpo. E isso interessou o general Harry Meaton. Que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie. Pra ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Como se precisasse disso tudo pra espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado. Eles deram o nome desse projeto de Projeto Scooby. Deus perdoe essas pessoas se eles inventarem de colocar o Scooby-Doo nesse concorrente de 365 dias como pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento. E com o passar dos anos ela foi enlouquecendo. Até fechar completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários pra que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu adoraria trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangutã. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita que os assassinatos estejam ligados a esse experimento. Visto que os cérebros das vítimas foram removidos. Mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu. Mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e pede para que ele por favor acredite nela. Mas ao perceber que ele não está muito interessado nisso ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai as alucinações dela param. E ela consegue olhar os arquivos da doutora Edna Perdue. Onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones. E quando ela foi para lá investigar ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred. Onde ela é encontrada por seu pai. Que mesmo não acreditando nela decidiu acompanhá-lo. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai. Por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela. E a explicação para isso é a pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então quando o Norville disse que gostava dela. Quando a Daphne beijou ela. Quando o pai dela acreditou nela. Ela se sentiu amada. Talvez seria mais fácil as pessoas demonstrarem que gostam dela. Se ela não fosse a pessoa mais detestável do mundo. E enquanto isso a Daphne é feita de refém pelos seus próprios pais biológicos. Que querem escapar com os cristais da cidade. Mas as mães da Daphne aparecem para salvá-la. Elas prendem os ladrões. E a única pessoa que consegue escapar é a Carol. Que é a mãe da Daphne. Que se depara com um serial killer. Após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira o toque de recolher. Porque a mãe do Norville conta para a imprensa. Que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E para comemorar o fim do toque de recolher. A cidade prepara uma grande festa. O Festival da Neblina. O que não parece uma boa ideia. Já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um lugar cheio de neblina parece o lugar ideal para o fantasma cometer assassinato. Todo mundo fica muito empolgado com a festa. Menos a Velma que está brava. Porque está todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer a solta. E ela fica em casa. Porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista. Mas eu começo a desconfiar que essa regra foi criada só para barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente para não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz. Nota o surgimento de um número de telefone. E quando ela liga alguém atende mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa está no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer. A Velma se disfarça de homem para conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada haha. É mais pensado e calculado. Como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série elogia a própria comédia dela. Quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. A mercer é que dá para pedir para o chat GPT falar coisas racistas. Tipo piadas racistas. É um chat inteligência artificial. Será que se eu pedir para ele escrever piadas racistas ele vai escrever? Acho que sim. Será que ele faz coisas antiéticas? Eu espero que sim. Peraí. Se eu sou homem todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Soca saco. A gente está impressionada. A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque ela é porca sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando na verdade as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente dos amigos dela. Mas a série por algum motivo tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade. Ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas enfim. Percebendo que as pessoas levam ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara. Ela sobe ao palco para dizer a todos que fantasmas não existem. E que o serial killer ainda está à solta. E como é um homem falando agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série. Porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma. E não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica assim da Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Queria te contar que eu era o Manny. Mas como um homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de nem tentar arriscar, sabe? Não é surpresa para ninguém que a Velma é o tipo de pessoa que se soubesse que não haveria consequências para as suas ações. Ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E eu não tenho nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma. Mas por conta da neblina elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os três cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer. Mas a única pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de chaves para ir até tal floresta. Porque realmente ninguém tem paciência com ela. Ela chama a Daphne para ir junto mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Então numa crise de ciúmes a Velma finge que está tendo mais uma alucinação para a Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta eles acabam ficando atolados numa ravina. Enquanto atolados a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma. Porque a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada. Pela Velma. Uma mini psicopata de 1,50m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece ser uma extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo paradeiro da mãe da Velma. E elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas. E sim... NAMORADAS! NAMORADAS! NAMORADAS. NAMORADAS. O relacionamento delas seria tão tóxico que elas fariam até se o durinho do After parecerem a Nilce e o Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um cativeiro. Mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar na van do mistério. Mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Norville diz que ela está com um bloqueio de memória devido ao trauma de tecido sequestrado. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder pra sempre. O que não faz sentido nenhum. E realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville que está numa competição de esgrima. Faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe dela. E eles ainda tem que mentir falando que a filhinha recém-nascida do pai da Velma, na verdade é a filha do Norville com a Velma. Então enquanto a Velma cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda. Igualzinha àquela que o serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. E segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência. Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota. Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é manter o posicionamento dela. Eu sinceramente não sei como eu aguentei assistir 10 episódios disso. Mas o pai do Norville tem aquela máscara porque é aniversário do Norville e ele pediu para que o pai forjasse uma espada pra ele. O Norville fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma, dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esquecer o aniversário dele. A mãe da Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer, que é ela mesma. Ela é presa e confessa que matou as garotas porque ela queria colocar o cérebro de uma garota popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro serviria, viu? Qualquer coisa é melhor que o cérebro da Velma. Mas a Velma não acredita nisso porque não faz sentido ela ter fingido uma amnésia só pra depois confessar sim. A Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa. Porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco, opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento. Mas... Se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente a palavra dele contra a palavra dela? Por que agora a palavra dele vale mais? Não tem coerência nenhuma essa série. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e percebe que ela foi hipnotizada pra assumir culpa pelos crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão pra contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi pega pelo serial killer. E ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio. Harry Meeting. Que é aquele general que criou o projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória perdida de que ela também foi hipnotizada. Pra que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados pra trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue. Onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele. Que atrai os morcegos e ataca um assassino. Com o assassino amarrado a Velma retira a sua máscara. Revelando que ele na verdade era a mãe do Fred. A Victoria Jones. Que também é filha do general Harry Meeting. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele. Já que ele vai herdar a empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Pra isso ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório. E usou a inteligência dela pra descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai do Fred hipnotizado captura a Velma e liberta a Victoria. Que agora quer colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. A Velma disse que isso não faz muito sentido. Porque assim que ela trocar de cérebro ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante. A Velma tem um grande cérebro intelectual e superior. E nada seria melhor pra ela do que viver no corpo de um homem branco opressor. Que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi até preso já se esqueceu disso. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais irritante e menos digna de empatia. É se ela fosse rica. Como é que é, vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco! E é claro que a essa altura do campeonato, no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com o branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com o branco do que o Adam Sandler faz piada com o peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma da Victoria, cerca a sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela. Porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que engraçado, ha, 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 ha. E quando a Victoria está prestes a matar todo mundo, a Daphne e a Velma dizem Eu te amo uma pra outra. E o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da Victoria, que atinge uma estalectite que cai na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred. Na frente dele também. E assim, termina a Velma. Uma delícia de série. Que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou uns 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que o Scooby não aparece. Porque com certeza eles iam achar uma forma de estragar ele também. Muito provavelmente. Enfim, é isso. Eu não quero dizer mais nada sobre essa série. Se isso tiver uma segunda temporada, eu me recuso a assistir. Por mais que seja o meu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Deixe um gostei se você gostou. Se inscreva se você gostou, que eu perdi toda a minha sanidade mental. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados. E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente, isso daí foi o Seijinho trazendo essa horrorosidade da Velma. Eu vou te contar, cara. É... Ô série estereotipada, mano. Fala sério. Cara, isso me lembra até um tempo atrás. Que... Eu não lembro agora onde eu assisti. Eu acho que foi no Vício Nerd. Que... Mano, ele mostrou só trechos, tá ligado? Mas esses trechos já me deixou odiando essa série, tá ligado? E agora vendo aqui com mais detalhes no Seijinho. Eu vou te contar, meu irmão. Que série horrorosa. É forçar demais a barra pra tentar dizer que... Ah, não, o homem não presta. Ou então, melhor dizendo, especificamente, homem branco não presta. Como se todos os homens brancos, de fato, não prestassem. Não é bem assim. Eu já falei pra vocês que generalizar homem, mulher, negro, branco, gay, hétero... Não é legal. Não dá pra generalizar porque sempre tem aquela pessoa que é daquela etnia, sexo ou opção sexual, sei lá. Que não é daquele outro jeito que muitas pessoas não concordam ou não gostam, tá ligado? Então eu não posso generalizar que todas as mulheres são iguais. Porque algumas candangas gostam de trair os maridos e vice-versa também. As mulheres também não podem generalizar todos os homens. Porque alguns candangos traem as mulheres. Enfim, não dá pra generalizar dizendo que todos são iguais. Senão você também vai ter que generalizar seu pai e sua mãe. Por exemplo. Ou teu irmão, sei lá. Ou irmão. E essa série, ela tenta o tempo todo dizer que homem, especificamente homem branco, não presta. E a gente sabe que não é bem assim, tá ligado? Então, mano, é... Se isso daí não é estereotipar, mano, eu não sei o que é, tá ligado? É tentar fazer uma piada com uma coisa que é ridícula. Tentou forçar a barra, tentou lacrar e foi uma das séries piores feitas até hoje, na minha opinião. E eu não precisei nem ver pra tirar essa conclusão, tá ligado? Eu também. Mas eu não sei qual é a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou dessa série, caso você tenha visto. Não sei se vocês gostaram do reaction, mas eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho. Tá bom? Vou deixar o link desse vídeo do Seijinho na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais um vídeo dele, deixa nos comentários. Eu vou assistir com vocês com o maior prazer. Vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu e guarda.